Sra. Presidente, Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, Srs. Deputados, ficamos esclarecidos sobre o desnorte do Ministério da Saúde nesta e noutras matérias. Dos esclarecimentos obtidos, somos de concluir que o Governo, através do Ministério da Saúde, procurou imiscuir-se numa matéria que não é da sua competência e que é da exclusiva competência da entidade reguladora. Só podemos reprovar política e publicamente esta ação. Nesta questão da transferência de doentes, podemos assistir no passado dia 5 de novembro, um dia antes da visita de Marta Tomida ao Hospital de Penafiel, a um conjunto de transferências muito significativo para hospitais de todo o país. Estas transferências foram realizadas com muitas reclamações por parte dos utentes, dada a pressa em esvaziar um hospital em total rotura para a visita da Sra. Ministra. Mais recentemente, temos tido notícias de mais problemas, entre os quais escolho apenas dois exemplos. Um utente da Unidade Local de Saúde da Guarda, que foi transferido sem que tenha sido devidamente informado para o Centro Hospitalar de Coba da Veira, que dista a mais de 40 km, e um outro doente de Évora, que foi transferido para a Vila Franca de Xeira, cerca de 140 km, sem que a sua família soubesse. Como tem a Entidade Reguladora da Saúde exercido a sua missão de proteção dos doentes na fiscalização destas transferências? A Entidade Reguladora da Saúde tem conhecimento à anterior ou à posterior destas transferências? Tenho capacidade de resposta para atender às reclamações existentes e para fazer as correspondentes ações inspetivas? Agradeço, para terminar, à Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva por todas as explicações que nos deu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.